Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais, mostrando para vocês três plantas aqui em cima dessa mesa. Aqui nós temos o dente de leão, a erva botão e também folhas do abacateiro. E por que eu estou mostrando para vocês essas três plantas aqui? É porque pouco tempo atrás eu usei essas três plantas aqui para tratar a minha sogra. Ela tinha feito os exames e o colesterol e o triglicides dela deu muito alterado, muito alterado mesmo. Aí ela não queria tomar a civastatina e ela pediu para mim ajudar ela. Então nós pegamos essas três plantas aqui e eu fiz tintura para ela com essas três plantas aqui, usando o dente de leão, a folha do abacate e também a erva botão. E depois da tintura pronta eu orientei ela a fazer um suco com a casca do abacaxi e com um pouquinho de gengibre e suco de um limão. E ela tomava o suco, dois copos de suco por dia e a tintura tomava 40 gotas três vezes ao dia. E esse foi o tratamento que ela fez por mais ou menos dois meses até ela repetir os exames novamente. E quando ela foi repetir os exames e foi levar ao doutor, ela ficou muito feliz e muito contente porque ele ficou impressionado porque ela conseguiu trazer os níveis normais, todos os níveis do colesterol dela. E estava tudo ok, tudo tranquilo sem usar um comprimido do civastatina, apenas usando a tintura e o suco. Então eu quero dizer para vocês que se vocês fizerem a tintura com essas plantas aqui, ou se decidirem fazer o chá também, vai ser de grande benefício para você. Talvez vocês precisem de um período maior do que ela. Ela com 60 dias, ela conseguiu um grande resultado. Talvez vocês precisem de três meses, quatro meses, mas se vocês fizerem levar isso a sério e fazer como um tratamento, com certeza vocês vão ter grandes resultados como ela teve também. Se você for fazer o chá, você vai colocar meio litro de água para ferver, aí você pega uma colher de sopa, uma colher de sobremesa do pacote de cada planta e coloca depois que a água estiver fervendo. Você coloca, dá uma mexida na água, abafa, deixa esfriar, coa e toma três xícaras por dia porque meio litro vai dar mais ou menos três xícaras de chá. Se você quiser fazer a tintura, você vai colocar mais ou menos a quantidade de 25 gramas de cada planta dentro de um pote de vidro e você cobre com álcool de cereais. Você vai ter mais ou menos meio litro de tintura pronta depois. Aí você vai pingar na água e vai tomar e também vai ter os mesmos benefícios. Tá certo? Foram essas três plantas que eu utilizei e minha sogra está feliz, contente porque não precisou da civastatina. Tá bom? Se você quiser comprar essas plantas aqui, vai ter um link no primeiro comentário e também vai ter um link na descrição do vídeo. Vai lá, conhece a nossa loja e compartilhe essa informação porque se deu certo para minha sogra, se deu certo para outras pessoas, é muito provável que funcione para você também, tá certo? Ainda, se você quiser melhorar o tratamento, você também pode usar cápsulas de alho, tá certo? E tem outras alternativas, mas as plantas que eu utilizei foram essas e deu muito certo, deu grande resultado. Pode fazer o chá, faz meio litro de chá usando uma colher de sobremesa de cada planta. Ou você pode fazer também a tintura e faz o suco. E se você estiver com colesterol muito desregulado demais, ainda pode utilizar cápsulas de alho. E com esse tratamento você aumenta a sua imunidade, né? Porque se você for usar o alho, o alho vai aumentar a sua imunidade. Você vai melhorar os teus rins, vai melhorar o teu fígado, vai melhorar a tua diabetes e tua pressão arterial. Porque esse conjunto de plantas, ele atinge esses problemas e muito mais, tá certo? Até mesmo a esteatose hepática, você pode estar tratando, utilizando a erva botão e o dente de leão e a folha do abacate. Então, realmente, é um conjunto de plantas muito interessante para você utilizar aí na sua saúde. Se você quiser comprar o kit, vai na descrição do vídeo, vai no primeiro comentário e vai ter um link lá para você estar adquirindo, tá bom? Se você quiser falar conosco, vou deixar aí também o contato para você falar com a Larissa. Fala com ela lá, tá bom? E se você precisar de alguma planta e de algum tratamento, se a gente tiver, a gente pode estar te ajudando, beleza? O nosso, nossas plantas, nós plantamos sem veneno, é orgânico, é seco na sombra, é artesanal. Quantidades são pouquinhas, nós somos bem pequenininhos ainda, mas a qualidade eu tenho certeza que vai te surpreender. Não se esqueça, usa plantas medicinais porque elas irão te surpreender.